O terror mora na casa ao lado. Às vezes na casa ao lado, às vezes no final da rua, pode ser numa casa na colina, pode ser num navio, pode ser num alfanato, pode ser num hotel. E essa é a lista do Nerd Rabugento sobre os dez filmes com casas assombradas mais assustadores do cinema. Atividade Paranormal Um jovem casal muda para uma casa e de repente algumas coisas estranhas passam a acontecer. O filme cria um ambiente assustador com muita paciência e depois puxa o espectador pela perna. Esse é o segredo do filme, fica tudo muito sinistro e a gente nunca sabe realmente quando as coisas vão começar. Depois desse filme muita gente passou a pensar muito bem antes de comprar uma casa ou um apartamento. O Grito Uma casa no Japão é morada de alguns fantasmas de pessoas que morreram violentamente. E um pessoal meio desavisado acaba indo até essa casa. O filme tem uns personagens que assustam mais do que as gêmeas do Iluminado ou que o demônio do exorcista. O Grito é um filme para amar ou odiar, com uma qualidade de sustos rara hoje em dia. Poltergeist O Fenômeno A história de fantasmas sai das mansões e vai parar em uma casa do subúrbio, de uma cidade qualquer, de uma família tipicamente americana. O filme ganha no bingo dos filmes de terror com todos os elementos imagináveis possíveis. Criatura do armário, palhaços assustadores, coisas que se mexem o tempo todo pela casa e por aí vai. Depois de ver o filme você nunca mais vai dormir com a televisão ligada. Os Outros Os Outros é um drama de época com toques sobrenaturais. Se passa numa fazenda, numa ilha inglesa, na costa da França, no pós-guerra e uma mãe precisa desesperadamente cuidar e proteger seus dois filhos doentes enquanto coisas assustadoras acontecem pela casa. O toque humano que o diretor coloca no filme faz com que os outros tenham um dos finais mais assustadores do cinema. Beetlejuice e os fantasmas se divertem. Uma família se muda para uma casa assombrada por dois fantasmas. Não é um filme do terror, é uma comédia, da época em que Tim Burton era um diretor criativo que se virava com pouca grana. É teatral, tem efeitos toscos de 1988 e envelheceu mal, mas em alguns momentos, como a cena do jantar musical assombrada, valem o filme. Michael Keaton no seu melhor momento. A Casa Monstro. A molecada adora assistir a um filme de casa mal assombrada, e eu acho que este é um dos poucos filmes de terror, no caso a animação, que se encaixa direitinho para este público. É divertido, é assustador, sem contar que é uma viagem aos filmes dos anos 80. Vale pelo roteiro honesto e pela animação bem feita. O Iluminado. Essa é a história assustadora, e em alguns momentos até divertida, de uma família que se muda para um hotel que vai ficar alguns meses fechados por conta do rigoroso inverno. Acontece que o pai é um cara meio maluco, frustrado, com uma imaginação além da necessária, e o hotel não ajuda muito. É um dos clássicos do gênero casa mal assombrada e um dos filmes mais importantes de todos os tempos. Curiosamente Stanley Kubrick foi indicado como o pior diretor no Framboesa de Ouro por O Iluminado. A Espinha do Diabo. Você acha que Guilherme Del Toro fez Círculo de Fogo e Hellboy e só, mas ele tem uma trilogia inacabada de filmes de terror. E A Espinha do Diabo faz parte dessa trilogia, e aqui a casa mal assombrada é um orfanato com uma bomba gigante que não explodiu plantada no meio do quintal. é um filme cheio de simbolismos e mistérios. A Espinha do Diabo é um grande filme de horror que em alguns momentos não precisava nem ter fantasma. Session Nine. Feito com pouca grana, o trunfo de Session Nine é não ir pelo caminho mais óbvio, ele não enfia efeitos especiais onde não precisa, ele não cria sustos gratuitos. Cinco homens vão até um sanatório abandonado para limpar o amianto do lugar, e eles têm que fazer isso em uma semana, mas tem alguma coisa errada. Sem exagerar muito, Session Nine é uma espécie de O Iluminado dos Pobres, dentro de um sanatório abandonado. É um terror psicológico carregado de insanidade e desespero. Uma Noite Alucinante 2. Uma cabana na floresta. Adolescentes xeretas que descobrem um livro e uma gravação com versos satânicos. Sam Raimi recebeu um pouco mais de dinheiro e refez A Morte do Demônio, seu segundo filme, com um pouco mais de criatividade. É um dos melhores filmes de ter rir de todos os tempos. Desafio ao Além Um médico decide levar alguns pacientes a uma mansão assustadora, com uma história terrível, para investigar atividades paranormais. Bela pedida aí, fera. A mansão parece ter vida própria e uma das pacientes começa a perder a sanidade, com portas que abrem e fecham sozinhas, e barulhos, e o medo que o filme coloca. O diretor Martin Scorsese considera Desafio ao Além o melhor filme de assombração já feito. Qual filme de casa assombrada você gostaria de ter visto nessa lista? Deixe sua resposta nos comentários e visite aí na SFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas Alien Oitavo Passageiro é um filme de casa mal assombrada. É um terror no espaço em que o monstro alienígena faz o papel de fantasma e a nave espacial Nostromo faz o papel da cabana na floresta. Mas é claro que a nave Nostromo também poderia ser comparada ao navio russo Dimitr, que partiu da Bulgária em direção à Inglaterra, e quando chegou ao seu destino todos os tripulantes estavam mortos. Pegou a referência? Tchau. Tchau. Tchau.